A palavra ao meu coração e trouxe exatamente sobre o que ele queria falar E está no livro de 2 Samuel, capítulo 9 E eu vou ler até o verso 8, que foi assim que o Senhor me deu Para aqueles que têm uma versão da Bíblia próxima, podem acompanhar, mas se não tiver, não tem problema Ouça, porque a palavra diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus Amém? Louvado seja o nome do Senhor, é noite de cura Através desse canal, é noite de cura, é noite do Senhor Trazer a existência, a sua essência, em nome de Jesus Diz a palavra do nosso Deus A bondade de Davi para com o filho de Jônatas E disse Davi Ainda há alguém que ficasse da casa de Saul Para que lhe faça bem por amor de Jônatas E havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba E o chamaram que viesse a Davi E disse-lhe o rei E ele disse Servo teu E disse o rei Não há ainda algum da casa de Saul para que eu use com ele de beneficência de Deus Então disse Ziba ao rei Ainda há um filho de Jônatas, aleijado de ambos os pés E disse-lhe o rei Onde está? E disse Ziba ao rei Eis que está em casa de Maqui, filho de Amiel, em Lodebar Então mandou o rei Davi E tomou da casa de Maqui, filho de Amiel, em Lodebar E vindo Mephibossete, filho de Jônatas, o filho de Saul, a Davi Se prostrou com o rosto por terra e se inclinou E disse Davi Mephibossete E ele disse Eis aqui teu servo E disse-lhe Davi Não temas, porque de certo usarei de bondade para contigo Por amor a Jônatas, seu pai E restituirei todas as terras de Saul, teu pai E tu de contínuos comerás o pão à minha mesa Então se inclinou E disse Quem é teu servo Para que tu tenhas olhado Para um cão morto Tal qual eu sou Amém E é uma palavra conhecida Nós conhecemos muito E pregamos muito Sobre a história de Mephibossete Mas o contexto que o Senhor trouxe ao meu coração Na noite de ontem Enquanto eu orava Pela palavra que deveria ser ministrada Sobre a tua vida Sobre as nossas vidas na noite de hoje É de que o Senhor Ele tem o poder E somente Ele tem o poder De curar todo o sentimento de rejeição Todo o sentimento de pequenez E eu louvo ao Senhor Porque há pouco O pastor falava Sobre a parábola da semente de mostarda E ele disse que a revelação que o Senhor trouxe ao seu coração Era de que tem pessoas que se sentem abandonadas Se sentem pequenas Não é mais que quando encharcadas Do poder de Deus Quando a palavra do Senhor Chega à vida dessas pessoas Elas se tornam diferentes E aqueles que antes as humilhavam É capaz de testemunhar e dizer Mas ela não era assim Não é? E sentem o desejo de se aninharem Assim como diz a palavra do Senhor E eu louvo porque é confirmação Talvez alguém que esteja nos ouvindo E nos acompanhando Traga consigo algum sentimento Algum trauma de infância Às vezes até mesmo desde a gestação E que faz com que hoje essa pessoa Venha a se sentir pequena na presença do Senhor A ponto de pensar que Deus não é capaz Ou não vai fazer algo por ela Em razão dela ser alguém pequeno diante da sociedade E a história de Mephibosete traz exatamente isso Retrata isso Ele era neto de rei O pai dele era herdeiro de um rei Mas que após a morte do seu pai e do seu avô Ele foi lançado em uma terra de esquecimento A palavra do Senhor vai nos dizer Que Lodebar traz o significado De terra seca Terra sem alimento Terra sem grama Terra onde não germina nada E é lá que ele é colocado Quando o rei Davi pergunta Tem alguém da casa de Saul Em quem eu possa Ou para quem eu possa fazer algo de bom Porque lá atrás também No primeiro livro de Samuel O Senhor vai dizer que houve uma aliança E é tão proposital O programa é Aliançados com Deus E a importância de se ter uma aliança E com a pessoa certa Jonatas firmou uma aliança com Davi E disse Olha, quando você for rei Porque eu sei que você vai ser rei Lembre-se dos meus Use de bondade para com eles E é nesse exato momento Onde o filho de Jonatas Está em uma terra de esquecimento Abandonado Sentindo-se rejeitado Até por uma deficiência física E talvez você que esteja nos acompanhando É um trauma na alma Ou um trauma físico Que você tem E se sente rejeitado E Davi vai dizer Eu quero usar de bondade com ele Mande buscar ele Na casa de Maqui Lá na terra do esquecimento E este jovem Ele é trazido E o cenário da vida dele Começa a ser mudado Porque o rei Davi vai dizer Olha, a partir de hoje Eu restituo tudo que era do seu avô Tudo que era do seu pai E o seu cenário de vida Passa a ser mudado Você passa a sentar-se A mesa comigo E quando o Senhor Chega nas nossas vidas Aleluia É isso que ele faz Ele muda o cenário Que diante da sociedade Era um cenário De precariedade De mendicância Muitas vezes a gente vive Mendigando algo de alguém Às vezes um sentimento Não se sente amado Não se sente acolhido Mas o rei manda chamar O rei se lembra De uma aliança Que ele tem comigo E contigo E diz Olha, a partir de hoje Você vai assentar-se comigo Você vai partilhar Do pão comigo Porque eu sou o único Capaz de fazer isso Na tua vida E hoje O Senhor faz isso Na tua vida Você passa a receber Algo novo Da parte de Deus Eu não conheço A sua infância Eu não conheço As situações Que você viveu Se você padeceu De alguma violência sentimental De alguma violência Na sua emoção E que hoje Você acha que Deus Não vai cumprir Os propósitos dele Na tua vida Porque você é alguém Esquecido Pelas pessoas Mas o Senhor Jesus Pela aliança Que nós temos Em Cristo Hoje Fala pra você Eu tenho algo novo Eu posso fazer Eu não me esqueço De ti Porque a Bíblia Vai dizer Lá no livro de Isaías Que ainda que uma mãe Se esqueça Do seu filho O Senhor jamais Se esquecerá De nós O nosso nome Está escrito Na palma Das mãos Do Senhor Assim foi na história De Mephibossete Assim é na história Do apóstolo Alexandre Do pastor Genivaldo Da missionária Roberta De você que nos acompanha Através do Youtube E que está recebendo Essa palavra O Senhor tem o nosso nome Gravado nas mãos dele E eu amo Essa comparação Porque quando eu era jovem Eu vi pela primeira vez Eu questionei No meu coração Deus Por que na palma Da mão E é tão fácil Da gente entender Porque Deus Ele é muito prático Ele é muito didático Quando Ele quer falar Com o povo dele Ele deixa tudo Muito claro Na palma da mão A todo tempo A gente traz A mão Aqui tem como Esquecer alguma coisa Quando eu era pequena Eu lembro que minha mãe Quando mandava fazer Algo na mercearia Ou dava um bilhete Com aquilo escrito Para que não esquecesse Ou dizia Pegue a caneta E anote na mão Sabe por que? Porque a gente traz logo aqui Então tem como Alguém esquecer algo Que está na palma da mão Não tem E o Senhor disse Que o meu nome O teu nome Está escrito na palma da mão Então ele não se esqueceu Como Davi Não se esqueceu Da aliança Que ele havia Feito Com Jônatas Vem cá Você vai ter tudo de volta Porque você tem Um DNA Você tem uma herança E eu vou devolver Tudo para você E mais Ziba Você e os teus servos E os teus filhos Servirão Então veja como Deus é Majestoso Alguém que há pouco tempo Não tinha nada Estava em uma terra seca Que não produzia nada O Senhor vai dar servos Para que trabalhem na terra Para que ele tenha Os frutos da terra E mais Não tinha o que comer Muito provavelmente Já que era uma terra Sem alimento Você vai assentar-se comigo Vai dispor de tudo Que tem a minha mesa E é isso que Cristo tem Para mim e para a tua vida O Senhor tem abundância De todas as coisas Ele tem abundância de amor Ele tem abundância de saúde Ele tem abundância Em todas as áreas E muitas vezes A gente rejeita isso E quer mendigar Não importa o trauma Que você viveu O nosso Deus é um Deus de cura E nós liberamos cura Sobre a tua vida Através desta palavra Seja curado Porque mais do que ter Tudo de volta Mefibossete Passou a ter dignidade O povo de Deus É um povo que tem dignidade Em nome de Jesus Então receba Alargue o teu coração Diante de tudo Que já foi compartilhado Nessa noite E leve isso Para a tua vida O Rei não se esqueceu De ti O Rei mandou Te buscar hoje Através Desse canal Através Desse instrumento Que é a Rádio DS Gospel E você passa A sentar-se com Ele Você passa A ter mais de Deus Você passa A ser curado Em nome de Jesus A tua alma é curada Nós liberamos Cura espiritual Nós liberamos Mudança Sobre a tua vida Nós liberamos Pela autoridade Da palavra Que há no nome De Jesus Que você seja Restaurado E entenda Que você Tem uma herança Uma herdade No reino espiritual E assim Eu quero agradecer A oportunidade De estar aqui Quero desejar Que Deus abençoe Ricamente A vida do pastor Genivaldo Do seu filho Em nome de Jesus Seja alcançado Pela grandeza Do poder de Deus Em todos os seus caminhos E Domício Irmão Domício O apóstolo Alexandre Que tão graciosamente Lançou o convite Para poder estar aqui A missionária Roberta A missionária Aline Toda a igreja Monte Santo de Deus A apóstola Itamara Que acredito Que esteja ainda Nos acompanhando E todos os irmãos Que dedicaram Um pouco Do seu tempo Para poder aprender Mais de Deus E ser alcançado Porque a palavra Do Senhor Ela é viva E ela é eficaz E uma vez Lançada Sobre a terra Vai dizer O Senhor Ela não volta Para mim Sem antes surtir Os efeitos Que me apraz Então seja Abençoado Mais uma vez Em nome de Jesus Abençoado Abençoado Abençoado